Olá meus amores, tudo bem? Top 5, 2º top batons. Então vamos lá. Meu batom mais favorito que eu amo, 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 amo de paixão é o Ruby Rose. Ruby Rose, não sei se tá dando pra ver. E ele é assim ó, gente, eu sou mega apaixonada por ele. É um rosé né, e a numeração dele é o 161. Não sei se tá dando pra ver, espero que seja. Mas já estou dizendo né, já estou dizendo pra fazer um... Deixa pra focar. Enfim, eu amo ele, ele é o que eu tô na boca agora. Essa cor que fica. Então gente, ele é tipo meu queridinho de todos os queridinhos, de todos os queridinhos. Porque eu amo mesmo ele, de verdade. Depois dele, eu uso muito, muito mesmo, esse da Dylos. Que é o Framboesa. Não sei se ele é pra cá. Framboesa 34. Ele é muito bonito, é um vinho muito bonito. Depois, eu sou muito chegada nesse rosinha. Esse rosinha da Avon. Que já tá bem gachinho. Que eu gosto muito dele. Tá? Ele vem nessa embalagenzinha bonitinha. E a numeração... Ele é o Azalea. Ai gente, eu amo ele. Azalea. Ele tem uma historinha comigo. Ai gente, eu amo ele. Por causa desse nome. Que era uma planta. Azalea. É isso, Azalea. Ai, depois vem o... Da Mary Kay. Essa embalagem bonitinha da Mary Kay. Que eu ganhei, né? De uma consultora. De divulgação. Então, ele é muito show. De bola. Gosto muito dele. Porque é um vermelho muito bonito. Eu gosto de usar. Pra ficar com a coisa marcante. Então, eu gosto muito dele. Gosto mesmo. Ele é o... O Really Red. O Really Red da Mary Kay. Espero que esteja ficando. Que é bem pequenininho esse nome. Eu sempre falo. Enquanto eu tô mostrando os batons. Cheio de uma comédia, né? Esse daqui é o Ups Soft Hick Lips Hick. Ó. Tô dando pra ver. Esse daqui... Eu comprei ele... É muito lindo a embalagem. Eu comprei ele... Na... Na... Na Mini In The Box. Então, ele não tem numeração. Bom, essa cor aqui. Laranjinha. Bom, ele é muito bonito a cor. Mas eu comprei ele na Mini In The Box. Então, não tem cor. Eu paguei 8 dólares. 8 dólares. 8 reais. Ai, meu Deus. Então... Então... Essas são minhas cores. Meus... Top 5. Meus 5 do top 2. É. Essa confusão. Que vocês estão entendendo. Espero que estejam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Do segundo... Top 5. Mais extra. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Dar o joinha de vocês. Pra eu saber que vocês estão gostando. Pra eu saber que vocês estão curtindo. E é isso. Tchau. E até a próxima. Mil beijos. E... O mais importante. Não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhar com as amigas. Se vocês não querem o bem das suas amigas. Então compartilha o que é bom. Compartilha o que é legal. Tchau. Tchau.